Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quinta-feira, pra gente falar um pouco mais sobre a derrota vergonhosa do Santos ontem pra Chapecoense em Santa Catarina por 3x2. É verdade, você não tá ouvindo coisa errada, não. E nem eu tô falando coisa errada. O Santos perdeu pra Chapecoense ontem em Santa Catarina por 3x2. Que vergonha. Que coisa vergonhosa. Meu santo Deus do céu. Olha, tá difícil, tá difícil. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar e falar sobre todos os assuntos, eu queria pedir pra vocês mais uma vez. Gente, se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal, dê um like e ative o sininho. Essas três etapas são importantes, tá? Já tô com 87 mil e pouquinho aí. Vamos mostrar a grandeza da torcida do Santos, combinado? Vamos fazer esse canal chegar logo em 100 mil, gente? Vamos fazer, me ajudem aí, combinado? Pessoal, é o seguinte. Gente, o que tem preocupado muito o torcedor do Santos nesse momento é o goleiro Brasão. É o goleiro Brasão. Incrível. Depois do jogo contra o Goiás, ele não consegue mais jogar direito. Tomou três frangos contra o Goiás, falhou contra o Mirassol e falhou ontem novamente, em dois gols. Ele perdeu completamente a confiança. O que fazer? Eu não sou treinador, não sou treinador de goleiros. Alguém lá dentro, o Carilli, o Arzul, o Oscar Rodrigues, esses profissionais têm que entender o momento e entender o que fazer, como lidar com essa situação. Porque você pega um jogo complicado, importante, porque nem o jogo da próxima terça-feira contra o Ceará. De repente o Ceará faz 1x0 numa falha do Brasão e se defende, o Santos perde o jogo, como é que faz? Lá, senhor Mani, não tem outro cara pra botar, o João Paulo tá machucado. Aham, meu companheiro, aí o problema já não é mais meu. Não é mais meu. Pô, mas se o Diogo vai pra todo jogo concentrado, não serve ele? Ele tá lá treinando todo dia, por que não bota pra jogar então? E o menino aí do Sub-20, o Gustavo Jundi? Bom goleiro, já vim jogar, bom goleiro. E o Renan, parece que já tá treinando. Gente, não sei. Com o Brasão, nesse momento, a situação é muito complicada. Muito complicada, não dá. Não dá. Eu temo muito pelo resultado do Santos nas partidas que o Brasil vai continuar no gol. Porque, infelizmente, ele se mostrou frágil emocionalmente pra reagir em relação a um erro durante uma partida de futebol. O que é muito comum. O que é muito comum. Todo mundo comete erros no seu local de trabalho, na sua profissão. Todo mundo comete. Então, quer dizer, você precisa saber lidar com isso. Se você se deixar bater e se afundar numa situação dessa, como é que vai fazer? Outra coisa. Outra coisa. O Schmidt caiu dramaticamente de produção. Caiu dramaticamente de produção. Por quê? Porque ele é ruim? Não. Porque o time é ruim. Time ruim faz jogador bom ficar ruim. E o time do Santos é ruim. Mas o Schmidt não é bom? O Samuel Pituca não é bom? O Juliano não é bom? O Guilherme não é bom? O Gil e tudo mais? Sim. Só que o time é mal treinado. O time não tem nada. Absolutamente nada. Uma jogada ensaiada, uma mudança de sistema durante o jogo, de comportamento, fazer uma marcação alta, pressionando, fazer uma marcação ali no meio campo, fazendo meia pressão. Não tem nada. Não tem uma jogada ensaiada. Não tem nada. 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 A Aline Calandrini, no comentário dela no Premiere, foi brilhante. O Santos é um time lento e previsível. Lento e previsível. Todo mundo sabe o que tem que fazer quando joga contra o Santos. Todo mundo sabe. E assim eles vão se ajeitando. E o Santos sobrevive das individualidades. No momento de inspiração do Juliano, no momento de inspiração do Guilherme, no momento de inspiração do Pituca. Entendeu? Quando eles não estão inspirados, o Santos tem problemas. Perde, empata em casa, perde em casa, perde para o Chapecoense. Porque se depender do treinador, esquece. Agora vejam vocês o que dá a tal de ação entre amigos. Eu li aí que o Marcelo Fernandes, o presuntinho, ele é sobrinho do João Paulo Fernandes. Foi um diretor do Santos aí. E que era muito amigo do Marcelo Teixeira e tudo mais. Aí o Marcelo Teixeira deixa lá o rapaz em função da amizade com o ex-diretor do Santos. Agora, o Santos não é lugar para você pagar a favor ou fazer merda com ninguém. O Santos é uma empresa. É uma instituição. Então, ao deixar lá o Marcelo Fernandes e não colocar no lugar dele o membro da comissão permanente do Santos, capaz, ele se vê impedido nesse momento de dar o pé na bunda do Cariri. Porque vai fazer o quê? Vai colocar quem? O presuntinho? Não dá, né? O Santos caiu com o presuntinho. E ele está lá. Se o Santos, no começo do ano, tivesse mandado embora o presuntinho e levasse o Hélder Campos, que é o treinador do Sub-17, para ser o auxiliar, o cara com potencial ex-jogador de Santos, jovem, ele já teria ganho uma casca e conhecimento do vestiário do time profissional e dos jogadores que lá estão, do elenco. E hoje você poderia chegar para ele e falar assim, Hélder, é o seguinte, velho. O cavalo ensilhado passa uma vez na vida. Está passando para você agora. Vamos mandar embora o Cariri e você vai assumir o time. Ele ia falar, ok. Agora, você tem coragem de fazer isso com o presuntinho? Nem eu tenho. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, é isso que dá. É mais um erro no Marcelo Teixeira. Que dizem que vai mandar o Galo embora assim que terminar o campeonato. Aliás, deveria mandar o Galo embora no começo do ano. Porque se ele tivesse sido mandado embora no começo do ano, o Santos não teria, por exemplo, contratado o Patrick. Olha o quanto esse jogador vai acusar o Santos. Quem contratou foi o Galo, agora na janela no meio do ano. O Hugo Moura, perdão, o Hugo Souza, o goleiro que está no Corinthians, foi oferecido ao Santos. Vocês sabiam? Muitos de vocês devem saber, porque acompanham o Santos diuturnamente. Ele foi oferecido, o Santos não pegou. Contratou o Renan. Ele não pegou porque não tinha dinheiro. O Flamengo pediu 200 mil reais. 200 mil euros, acho que é isso. 200 mil euros pelo empréstimo. E com o passo fixado em 800 mil euros, totalizando 1 milhão de euros. Que é exatamente o preço do Patrick. Olha o goleiro que o Corinthians pegou e que estava na mão do Santos antes de ser oferecido ao Corinthians. O Galo, o Paulo Brax, mas principalmente o Galo, não teve a sensibilidade de fazer esse negócio. De fazer esse negócio. Era um dever e uma tarefa dele, Galo. Então, Galo, ao que tudo indica, que foi uma indicação do Marcelo Teixeira para o Rueda, área no final do ano. Assim como o Carilli, área no final do ano. E o Santos praticamente vai perder esse ano 2024. Ele só não vai ser perdido se o Santos ganhar. Ganhar não, se o Santos subir para a Série A. Porque se não subir, vai ser completamente perdido. Imagina, não ganhou nada, perdeu a final para o Campeonato Paulista e para o Palmeiras. Foi para a Série B e não conseguiu subir. Imagina se acontece com um troço desse. Isso pode acontecer. Porque o Santos é uma no cravo, outra na ferradura. Um dia ele ganha, um dia ele perde. Um dia ele ganha, um dia ele perde. Está desse jeito. O torcedor de Santos não tem mais paz. Vocês têm confiança que o Santos vai ganhar no Ceará na próxima terça-feira? Eu não tenho. Eu, sinceramente, não tenho. Mas voltando, time, jogador bom, fica ruim em time ruim. Então, mas não tem o que fazer. É o Carlinhos que está lá. Fiquei sabendo que os jogadores queriam que o Santos fretasse um voo para esse, depois, para voltar para Santos depois desse jogo de ontem. Fretar voo? Vocês têm que voltar de ônibus. Vocês têm que voltar de ônibus. Esse time é sem vergonha. Esse time envergonha o torcedor de Santos em todo momento. E pipoca quando tem a chance de assumir liderança, abrir pontos de vantagem em relação aos seus concorrentes. Pipoca! Porque o time é sem vergonha. Porque o técnico não trabalha. E os jogadores, alguns deles, entre eles o Brasão, sucumbem ao momento que está vivendo. E outros devem sucumbir também, que a gente não sabe. Porque passa despercebido ali, se escondem atrás de outros atletas. O goleiro não tem ninguém para se esconder. Ele está sozinho. Entendeu? Mas o Santos tem que começar já a pensar em 2024 e 2025. Fala-se muito no São Paolo e voltando no Santos. São Paolo recebeu uma proposta do Genoa, da Itália. O Genoa é um time que pertence a 777, que está falida e já colocou o time à venda. Qual é a perspectiva que alguém tem para ir para o Genoa? Pouquíssimo. Você pode falar para mim, ir para o Santos. Bom, a gente tem esperança que no ano que vem, entrando dinheiro na televisão, na Série A e tudo mais, a situação vai mudar. Aí falaram que o São Paolo pediu 80 milhões de reais em contratação. Só isso? Pô, se for só isso, tá ótimo, tá resolvido. Porque você contrata dois jogadores com esse dinheiro. Eu duvido que o São Paolo aceite dirigir o Santos, sem pedir reforços, na casa de 200 milhões de reais. Aí eu pedido. Ou talvez até 300. Porque o que a gente vê hoje em campo é um time que capenga o tempo todo. Que vem encambaleando o tempo todo. Aí você fala, quem que dá para aproveitar o ano que vem? Infelizmente, o brasão, não dá para aproveitar. O que vai acontecer? Vai voltar o João Paulo. Será que ele vai voltar? Eu, se fosse treinador de Santos, o João Paulo também não serve. Nem o brasão, nem o João Paulo. Terei que contratar o goleiro. E o Gil? Será que ele vai jogar o ano que vem? Pode ser que tenha que contratar o zagueiro. Ah, mas tem o Jair. Tá, mas vai faltar o reserva. Porque você pega uma dupla com o Jair e não perde, mas vai faltar o reserva. Lateral, o Santos está bem. Nas duas laterais. Aliás, falta um reserva ali para o Sherman. Mas tem lá o Escobar e o Souza, o Sherman e mais um outro. O Sherman vai crescer em produção com o novo treinador. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Esse menino começou muito bem no Santos. E, ó, imbicou. Por quê? Porque o time é ruim. Time ruim deixa jogador bom ruim. E o Sherman está sendo tragado pela soluidade do Santos. Meio campo eu acho legal. Tem lá o Schmidt, vocês estão reclamando? Eu acho legal. Tem o Rincon também, eu gosto dele. Tem o Pituca, também serve. E o Juliano? Eu, depois do que ele falou do jogo aí, eu teria uma conversa séria com ele para saber exatamente o que ele pensa na vida, o que ele entende como vestiado. Mas pode ser que fique também. Não tem centroavante. O Wendel não é centroavante para a Série A. O Furque não é centroavante para a Série A. O Guilherme eu não sei se é jogador de Série A. Não sei. Acho que sim. Mas enfim, tem que começar a pensar no time para o ano que vem. Mas principalmente o Santos, nesse momento, tem que se preocupar com a Série B, porque não está garantido o retorno dele. Não está. E com o Brazão no gol, vai ficar pior ainda. Espero que o Santos esteja trabalhando a mente do jogador. Para que ele possa, se por um acaso for o titular contra o Ceará, jogar com um pouco mais de confiança que ele vem demonstrando. Porque do jeito que está, meu companheiro, está difícil. Vamos falar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti